Eu acho, sabe o que, gente? Que agora, né? Isso precisa ser apurado. Especialmente esses casos dessas pessoas que, aparentemente, não têm a menor condição de fazer essas doações. Quer dizer, essas pessoas não têm dinheiro para pagar as próprias contas e estão lá dando dinheiro, assim, em altas quantias. Porque para essa pessoa que está devendo 4 mil, dá 20 mil, é um dinheiro. 20 mil reais é um dinheiro no Brasil, né? Então, não está fechando esse quebra-cabeça.